Oi gente, estamos aqui de volta no Amaral Costa Medicina Diagnóstica. Meu nome é Adriana Tanaka, eu sou uma das médicas radiologistas aqui do departamento e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aspectos interessantes da tomografia de tórax no diagnóstico do coronavírus. O paciente ele deita numa espécie de mesa que é suavemente deslocada através de um tubo de raio-x e é ali que a mágica acontece e as imagens são adquiridas. Ela dura mais ou menos uns 20 segundos e é importante lembrar que no caso específico dessa tomografia não é preciso injetar contraste. A tomografia de tórax, ela teria três papéis importantes no diagnóstico do coronavírus. Primeiro, seria importante para detectar se existe ou não pneumonia. Segundo, havendo pneumonia, quantificar o grau dessa pneumonia, o grau de comprometimento do pulmão. E terceiro, naqueles casos que não estão evoluindo bem, avaliar se há complicações. Então, na primeira situação, a gente sabe que o melhor teste para saber se o paciente está com a doença naquele momento é o PCR, a pesquisa do vírus na nasofaringe. Mas esse exame nem sempre está disponível, algumas vezes demora alguns dias para sair o resultado e é nesse contexto que a tomografia pode ajudar. Os achados mais comuns da pneumonia por COVID na tomografia de tórax são as chamadas opacidades em vidro fosco. São umas manchinhas brancas bem sutis. De tão suaves, elas não são identificadas, por exemplo, no raio-x de tórax. E por isso a gente precisa da tomografia para esse diagnóstico. Segundo, havendo pneumonia, o radiologista vai classificar o grau de comprometimento dos pulmões. Se é leve, moderado ou grave. Terceiro, nos casos em que os pacientes não estão evoluindo bem, pode ser necessário repetir a tomografia de tórax para ver se houve uma progressão do grau de acometimento pulmonar e também para avaliar as complicações relacionadas ao próprio padrão da pneumonia. Agora, a gente também precisa entender que tão importante quanto saber quando realizar a tomografia de tórax é saber quando não precisa fazer. Por exemplo, a tomografia não é indicada para rastreamento de pacientes assintomáticos. As alterações que a gente vê na tomografia, elas demoram um tempo para aparecer. Seu médico vai te aconselhar quanto a isso também. Cautela na realização das tomografias em crianças. Então, pode realizar? Pode, mas com uma indicação muito mais precisa e muito mais cuidado. Outro aspecto importante é que a gente não precisa realizar tomografia de controle. Se o paciente já está bem, já está bom. Aquelas manchinhas em vidro fosco, elas podem persistir na tomografia por até dois a três meses, sem significado clínico nenhum. E, por fim, naqueles quadros mais arrastados, que a gente sabe que acontece, que persiste um cansaço aos esforços, uma dor torácica. Mesmo nesses casos, talvez a tomografia de tórax não seja o melhor exame. E quem vai lhe ajudar a escolher? Seu médico. Então é isso, gente. Lembrem que toda a equipe Amaral Costa está aqui, seguindo todos os protocolos de segurança, firmes e fortes, para cuidar de você e da sua saúde. Um grande abraço e até logo.